Oi pessoal, tudo bem? Abaixei o som, senão atrapalha um pouquinho. Tudo bem? Quantos anos que vocês têm? Não, é brincadeira. Gente, hoje a gente vai jogar essa fábrica aqui, ó. Ela é bem encantada. Eu vou chegar a escolha e copa. Eu vou chegar a escolha e copa. Eu vou chegar a escolha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. gente foi na hora foi na hora foi na hora ajeitar pronto comprou o produto ajeitar pronto pronto não 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 porque porque eu liguei ele e quando eu morri eu tenho algum dinheiro que eu ganhei então eu comprei eu acendei peraí que eu vou abrir tá aberto fecha agora fecha fechei tá tentando fechar ai fechei eu fechei nossa nossa legal eu já tô sentindo que eu ia se uma pessoa entrasse ai assim que ela entrasse eu fechava a porta e ela tentando sair você correndo atrás dela com o pau só goi né tchau colega pode abrir a porta Beto disse na tarde porque quando eu morro aqui eu já apareceu na minha casa entra ai eu disse entra ai o bicho fez assim e morreu o bicho fez tu quer entrar? não eu disse entra ai morreu não não eu disse entra ai eu fiz outra parede não 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 eu vou só examinar isso não correu 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 peguei isso daqui eu vou fechar 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 não tem como fechar só que fechou você fechei ela conseguiu fechar ela conseguiu fechar ela conseguiu fechar não eu vou sair da sua casa ok? não tem como agora que você fechar a foto mais uma eu vou subir aqui ó e é só subir aqui ó É, eu sei É porque eu vou lá pra minha fábrica ver qual é o meu dinheiro Gente, olha o tanto de dinheiro que eu já tenho Gente, a tempo ficou pra isso É sério? Tudo isso, por isso Não, 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 não Eu tô Vou mandar convite de amizade pra todo mundo Nem sempre eu mando, mas é bom sempre me mandar pra ter mais amiz Quando eu vejo assim, tem pouca gente, sabe? Aí eu vou mandar Não, 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 é só minha pessoa Gente, olha o adeus Ninguém explica, adeus Quer que eu abra a porta? Qual? Entra É só encostar Acho que não tem como pegar não Porque eu tentei pegar Não tem como Pessoal, tá ficando bonita Comenta aí qual tá melhor Não, 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 não Então comenta aí se a minha tá boa Comenta aí se a minha tá boa Comenta aí Eu posso falar Só com a língua A minha tá boa A preta, a preta Não, mas eu não tô com a língua Olha, a sua é amarela A minha, a sua... A preta com o preto Bonito, velho A minha não tá tão bonita Ela tá muito bonita Comenta aí Vou invadir uma casa, gente Sério, sem tirar Ah, o bruxo dessa casa saiu Que chato, gente Ele saiu, hein O molequinho da Casa Laura Deixa eu pegar a Casa Laura Aí eu posso ficar com a minha casa Entendeu? Eu vou botar aqui, já volto Acabei de sair da casa É um local do Nether Gente, eu posso fazer um bug aqui Bem grave Ó, podem ver aqui, ó Vou entrar aqui no portão Bom Gente, eu tenho que ir Com esse bug Eu acho que eu vou comprar Primeiro isso Porque eu já quero Ah, já tá bem julgado Abra É Deixa eu ver aqui O que? Ai, eu já tô pegando Eu vou mandar Eu morrer Essa é uma péssima irmã Abrir Tá aberta Você consegue A porta Antes de eu morrer A porta Antes de eu morrer Abra a porta Abra a porta Abra a porta Abra a porta Eu tô pegando Não morrer Tá bem rolido Esse casa também Eu tô tentando evoluir Eu tô tentando evoluir Eu quero começar logo Uma péssima já Mas eu não tô conseguindo Gente, só falta Ai, eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando É ruim Eu tô lembrando Que dia Tanta Dia bem De 2020 Nós iremos fazer Uma live Aqui no canal Sim Não E Sem mentira Eu vou fazer O que a gente pode fazer Na live O que eu tava pensando Em fazer A nossa Paz no final do dia Não iria dançar Eu iria ocupar Muito bem Com vocês Então Eu vou fazer Outra coisa Gente, eu vou dar Uma corridinha Até o final da noite Eu vou voltar Eu vou voltar Pra ver Quanto dinheiro Eu arrecado Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Essa luz é tão rir Que quando ela corta A pesquisa perde Oh, mentira Minha bolsa Aqui, ó Briladinha Pronto Voltei Eu não fui até o outro Na rua Mas voltei Tá vendo, gente? Ela é rir Eu correria O quanto tempo E eu não quero O quanto tempo Eu quero ganhar Daí Eu quero Eu tenho Eu tenho a fábrica Evoluída Lá pra cima Mas nem Lá pra cima Gente, eu vou Evoluir minha fábrica Lá pra cima Mas nem Os pés E a cara Lá em cima Mas não consegui Eu queria Que tivesse algum Que eu pudesse Ver quanto dinheiro Tava Eu quero Ir lá pra cima Gente Eu quero Ir lá pra cima Desculpa Meu amor Tá Desculpa Te amo Agora Te amo Meu bebê Eu te amo Eu vou Pra sua casa Fazer o que? Vem Tá bom Pera Ó Meu nome é Gabriela Silva Moraes Gente Gabriela Silva Moraes Minha zona De Amanda É Gabriela Silva Moraes Tá bom Mas eu não vou Lá pra cima É que eu tô Fazendo uma surpresa Pra mim Mesmo Gente Eu vou Entrando na minha Casa Desse jeito Sério Desafio Jogando Desse jeito Aqui Gente Desafio Espera Eu vou Vou arrumar bem Muito dinheiro Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou correr Até o fim da rua Já acendi a luz Aqui Corre 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 Eu também Já acendi a luz Gente A minha boneca Tá andando Tanto Que chega Por cima De 200 Oh mentira Velha Se não é pequeno É de briguitas Não andava Meus pés já Tão doendo Gente Oi O bug Da minha cabeça Parece A cara Da minha Professora Do ano Passado É sério Gente A cara Da minha Professora Desse jeito Aqui É Era mais bonita Amandana Com a boca Gente 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 Ela tá fazendo Assim Ó gente Tô correndo Corre 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 E agora Que que eu faço Ai Entra em casa Entra em casa Olha gente Tanto de dinheiro Que tem Já Vou tentar Comprar Ainda não Vendi o suficiente Gente 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 Eu tô morrendo 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 Vim Falta de dinheiro Eu já sabia A minha Gente Eu vou ali Já volto Ó pessoal Vou passar Gente Sabe o que eu descobri Que minha casa é a do Batman Sim gente Minha casa é a do Batman É a minha Que é a do Batman Não é a minha É a minha É a minha É a minha O jeito que eu descobri Eu tinha Foi a do Batman Eu tenho a do Batman Dant Dant É a do Batman Dant A minha é Batman Dant Dant Tant Tant Dant Gente Vou comprar, vou comprar, vou comprar, eu tenho que comprar, gente Ah, que o povo vem que eu já tô aqui em cima Olha só, gente, eu pego vida É, já tô aqui em cima É, já tô aqui em cima É, 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 tem um, dois, não tem três Duas embaixo, duas em cima Gente, vou lá embaixo ver quanto dinheiro eu tenho É, quanto dinheiro eu tenho? Eu já tenho duzentos, não sei o que, quatrocentos Não sei o que... Como é que ela vai fazer? Deixa eu ver o período. Pelo visto, só tem eu e eu. Competição entre... Não vou sair, vai lá. Não, não é competição não. Ah não, tem só nós duas não. Ah, tem. Tem a equipe azul. A gente não vai entrar na minha casa. Eu não quero entrar na sua casa. Eu não quero entrar na sua casa. Eu não quero entrar na sua casa. Carlimirim. Um salve aí pra Carlimirim. Eu dou um salve aí pra Carli. Eu dou um salve aí pra Carli. Pra Giovanna. Volta, velho. Tu vem salve, tu tá se importando no negócio. Eu dou um salve pra Biel. 3U3. Eu dou um salve pra... Gabriela. Gabriela Silva Moraes. Eu dou um salve pra Julia. Não sei o que. Eu dou um salve pra... Júlia não sei o que, gente. Que pediu pra me fazer o... Cara, deixa eu falar. Foi Julia não sei o que que pediu pra me fazer o... A trollagem com a Amanda. Mas... Eu tô planejando fazer... Eu tô planejando fazer... Eu vou fazer a trollagem amanhã na Julia. Não sei, gente, quem foi. Foi Julia não sei o que. Não tenho certeza, Julia. Não sei o que. Óbvio. Eu vou ver se eu tenho dinheiro suficiente pra mim comprar qualquer coisa lá em cima. Batman dá trabalho, viu? Batman dá muito trabalho. Eu nunca mais quero trabalhar com Batman. Trollagem. Trollagem. Não, eu não acredito que eu gostei dele com aquilo. Eu não tô acreditando nisso, né? O que eu faço. Ahn... Liberei o moceguinho aqui, Amanda. Liberei uma moto aqui, Amanda. Nada, não. Tá bom. Tá bom. Pode entrar. É um churinquim. É um churinquim, gente. Entrei. Vai, fala em cima. É lá em cima. É lá em cima. Em uma moto. Eu tô doida pra me transformar no Batman. Vou ver o que vai ficar. Gabriel Silva Moraes de Batman. E aí? Eu tô doida pra me transformar no Batman. É um churinquim. É um churinquim. Eu tô doida pra me transformar. Não, não... Não, não. Não pode. Não pode. Porque eu sou um churinquim. Eu sou um churinquim. Eu sou um churinquim. Eu sou um churinquim. Eu tô com raiva. Eu tô com raiva de você. 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 Eu bati uma falsa. Sai. Mas você não é a dona? Porque se você sair, você vai morrer. Hummm... Vai sim. E a dona sempre fica na sala. A dona sempre fica na sala. Eu vou morrer. Eu não tenho dinheiro pra... Por never. Ou já estará lêta... Um caroço de feijão aqui donada... Vou comprar. Eu compro. Porque eu não tenho dinheiro. Eu compro. pra nada, pra nada, pra nada nem a máquina de dinheiro lá de cima eu consegui comprar ainda mas por que? porque eu me transformei no Batman Batman se dá muito pra Batman nunca mais vai virar o Batman o super-homem tá aqui na minha faixa eu vou abrir pra ele, porque eu sou burro ah não, mas o Batman não é a minha super-homem é ele mesmo eu desculpe, eu já me matava eu não sei se eu vou me matar vai, que tal não sei, eu ri eu vou se transformar no Batman agora eu sou malvado vamos ver o que ele vai fazer bom, meu filho, trabalha logo pega, pega vai, meu filho, tá aí vai, dinheiro vai, dinheiro, eu preciso de dinheiro ele saiu, ele conseguiu sair, gente não tá pronto pra tampar a minha fábrica eu vou fechar eu vou comprar a fábrica de dinheiro lá de cima Porque assim ele vai trabalhar dinheiro mais rápido Esse vídeo vai ficar muito bom Pessoal, voltei aqui Continuando aqui no mesmo tema Vou mandar salve de novo Salve, salve, salve Salve para Migra12340H Salve para JFS Não sei o que Salve para Gabrieli não fui Então, Lime e Gabriela Ela não dá nem o nome Porque é minha Bem alame Não fale com essa menina Fale com essa Deixa eu ver aqui Hummm Hummm Não Qual é a Deus? Essa daqui É chata Eu tiro salve de migra Gente Eu sou a única pessoa que tira salve Mas eu tiro salve de migra do seu cara Tá bom? Tá bom Tá bom Eu tô sem salve Viu? Ó, você tá sem salve, amiga Tá sem salve A segunda é Gabriela É a Gabriela É a Gabriela Que é a Gabriela Aquela que você entrou dentro da casa dela Gabriela Moraes Ou eu? Gabriela Moraes Silva É a Gabriela Silva Moraes, Amanda Eu dou um salve para a menina Nossa, que inteligência Tá bom? Tá bom? Bora, Amanda Trabalha Trabalha, trabalha, trabalha Gente, esse vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Nesses vídeos Dois 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 Jogando com a minha amiga Chega, Amanda Vou dar tchau No meio da pista No meio da pista A gente vai dar tchau no meio da pista Ah, tem que tirar essa roupa Então vou tirar É no meio da pista É no meio da pista Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo de hoje Não se esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Fique parada Fique parada Aí mesmo Peraí Vai de novo A luz devagar Tchau, pessoal Tchau Tchau Os anciãos Isso fica aparecendo lá em cima E... Fica a gente no Instagram Que Instagram? Aí a gente tem no Instagram No Face No Face No Face No Face Tchau Tchau Tchau